Música Ao meu lado o Pedrel, ele que é vice-presidente, quanto capricho hein, bebê? Trabalhamos bastante para a festa ser boa, acredito que o pessoal está gostando né? Com certeza, tem também aquela sensação de muita dedicação, daquele dever cumprido e um dever que continua em 2017, né bebê? Com certeza, acabando essa festa hoje, já começa o trabalho para o ano que vem, tem cada ano melhor. Quais são as próximas festas aí? Olha, esse ano ainda tem a festa do Papai Noel, né, final do ano, é a última, e aí começa o ano que vem tudo de novo. Vice-presidente, para o ano que vem, o que é que nós teremos? Bastante trabalho, eu estou aí, vamos ver. Será que nós teremos vermel na presidência? Quem sabe, vamos ver. Vamos torcer? Com certeza. Música Música A Iris e o Jair, eles são a cara do clube, ou seja, descontraídos aqui, a descontração é total, a alegria é total. Aliás, hoje você veio toda a caráter, amei a sua roupa, viu? Ah, obrigada, viu? Verdadeira alemãzinha, né? Verdadeira alemãzinha, né? Ela é filha de alemão mesmo. É mesmo, tem o sangue alemão nas pessoas, e aí eu tenho que acompanhar o moço aqui, né? Música É, final já viu. Agora esse clube é tudo de bom, né? Maravilhoso. Esse clube é excelente, nós somos sócios aqui há mais de 40 anos. É mesmo. E sempre é essa tradição alemã que você vê aí. Quantas Bierpest até agora? E nós participamos 50. 50? 50 anos. E ficaram chateados por não terem vindo nas três. Porque a gente não era casado ainda. Sempre. Então aqui criaram os filhos e netos. Criamos sim. Todos cresceram aqui no clube. Música Zantório é presidente aqui da Arel, já na terceira gestão. Zantório, aquela sensação do dever cumprido, com grandes eventos, uma estrutura de excelência. A nossa gestão, realmente, principalmente este ano, vou falar assim, de todos os anos que ficamos aqui à frente, nós vamos para o sexto ano, foi de muita dedicação de toda a nossa equipe. A nossa diretoria, com sintonia com os nossos funcionários, realmente se superar, fazendo com que este ano, principalmente, cumprimos todas as nossas metas antecipadas. E já podemos antecipar que o ano foi um ano maravilhoso aqui na Arel, mais uma vez. Com 2017 tem mais, muito mais. Ah, sim, em 2017 temos muito mais. Uma nova equipe vai estar aí presente, um novo presidente. Nós estamos, assim, nos despedindo. Essa Bia Airfest aqui, nós já estivemos aqui à frente dela seis vezes, mas esta será a nossa gestão última. Ah, mas você continua aí na diretoria, né? Vai fazer parte da equipe. Olha, eu, fazendo parte da diretoria ou não, eu sempre quero colaborar com o clube. Nós estamos aqui há muitos anos, há décadas, aqui minhas filhas se criaram, aqui eu tenho meus melhores amigos, eu, direta ou indiretamente, vou estar colaborando com o clube. Ela sempre participou de todos os eventos aqui da Arel, antes mesmo de ser associada. Ou seja, já estava com fé nessa casa da S1. Opa, eu estou sempre aqui. Sócia de todas as horas, faça frio, faça sol, calor, eu estou aqui sempre. Agora, Bia Airfest, não dá para faltar de jeito nenhum, né? A gente fica esperando o ano todo por ela. Todo ano é assim, quando começam a vender os convites, ah, que delícia, falta só um mês, aí a gente vem. Além dos eventos, o que você mais curte aqui na Arel? O sol. Adoro. Tem melhor, né? Adoro o solzinho, ficar com os amigos na beira da piscina. Muito bom, muito bom mesmo, adoro. Eu estou com o Ralf, ele que é um dos fundadores aqui da Arel, o Eric. Olha, eles estão participando da Bia Airfest já nessas décadas todas aí. Nós já estamos com 53 anos de Bia Airfest. Uma delas só em uma festa, são 52 anos no caso de Bia Airfest. Pois não. O doutor Júlio foi o idealizador da festa de cerveja. Eu sou o frequentador dessa primeira festa também. E pelo que se vê, fez sucesso até hoje. Agora, os alemães gostam de uma boa música, gostam de festa? São alemães? Gostam de comemorar. Eles trabalham muito, mas festejam muito também. É, comemoram muito. Agora, a nossa festa aqui é a segunda do Brasil. A primeira começou no Clube Concórdia em Curitiba. Aí pelos anos 50 e 60, 64. Dez anos a mais. É. E logo a nossa aqui foi. E o Ralf é fundador do Clube Alemão mesmo, da Arel. Que veio de origem da escola alemã. Mas isso é outra coisa. Nós estamos aqui hoje para comemorar 53 anos de festa de cerveja. É uma satisfação eu ver o clube alemão que nós ajudamos a fazer. E que se transformou nessa maravilha que tem. Eu tenho 78 anos de Londrina. Então eu acompanhei bem o desenvolvimento de tudo isso aqui. Você não imagina como isso aqui era longe de Londrina, do centro. Era longe, barbaridade. E hoje, olha aí que beleza, né? Maravilha, maravilha. Então, filho, o que é que Arel significa na sua vida, significa na sua história? Significa, por exemplo, estar sabendo que você, que o doutor Roerig também, estão ajudando a construir tantos lares, tantas famílias que passam, que passaram por aqui já. Bom, eu acho que o clube alemão, até hoje, pelo menos é chamado assim, foi muito feliz durante os 50, praticamente quase 60 anos, mais de 60 anos de existência. E com a ajuda de muitas e muitas pessoas, todos com a melhor intenção de ajudar o clube, chegamos a isso aí que hoje se diz que é o melhor clube de Londrina. Então, eu só posso ficar contente porque eu conheço isso desde o começo. O clube alemão deve muito e quase tudo a esse homem aqui, porque as festas, quem animava tocando a sanfona era ele, entendeu? Doutor Ralf, vamos levar ele para o palco, então. Não sei mais, não. Já foi essa época. Que Deus abençoe muito, continue abençoando. Obrigada por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade, através da Arel. Eu que agradeço. Tem que fazer bonequinho de Geraldo, para falar do clube do bem. Aliás, o clube do bem que está fazendo o maior sucesso, né, Geraldo? É isso. Esse é um programa que foi criado pela diretoria da Arel, que está dando todo apoio, onde a gente prega aqui, entre nossos associados, amizade, respeito, a educação e a lealdade. O que a gente espera com isso? Nós somos quase 9 mil pessoas aqui, então a gente tem que ter uma convivência pacífica, de respeito. É aquela pessoa que vai chegar, vai respeitar o estacionamento do idoso, não vai estar estacionando o carro lá, né? É essa criançada que vem vindo aí, que a gente quer plantar uma sementinha, para respeitar os pais, os avós. E com isso, quem sabe a nossa sociedade um dia melhore. Mas isso com o tempo, com certeza a gente vai conseguir. Mas isso é o que a gente já sente aqui na Arel, sabe? A gente sente todo esse clima de respeito, esse clima de alegria, de descontração o tempo todo, de união acima de tudo. Agora eu gostei do Geraldo, ele todo caracterizado. Geraldo, aquela ideia que eu dei aí, hein, de fazer de você aqui um bonequinho do clube. O bonequinho geral do Clube do Bem, o que você acha? É, na verdade, hoje nós já temos o Fritz, que está aqui na caneca. Isso. Você entendeu? E eu já vim com o barrilzinho aqui. Estou caracterizado de Fritz. A gente tem uma festa aqui, que é uma festa única. São 53 anos. Eu andei dando uma pesquisada na internet, e vi que nós somos das festas mais antigas que existem. Festa da cerveja no Brasil, nós estamos aí entre as cinco mais antigas, Júlia. Então, é uma honra a gente estar aqui ajudando, né? Olha, eu já participo há uns oito anos, né? E cada ano a festa está mais animada. Mais gente, se renova a cada ano. É, é assim. E a cada ano a gente acaba uma festa, já começa a planejar a próxima, pensando assim, que é o presidente nosso sempre passar isso. O que no próximo ano nós vamos fazer para ficar melhor ainda? Diretora social aqui da Arel, Márcia Rosa Vasconcelos. Ela que cuida, gente, de todos os eventos, todas as grandes festas que acontecem aqui no clube. Trabalha muito essa mulher, porque não são poucos os eventos, hein, Márcia? Parabéns, mais uma vez. Ai, obrigado, Júlia. Você está vendo como está lotado? Cheio! Então, assim, o gostoso é que para chegar nesse ponto tem todo um preparo, todo ano. E o gostoso é que os sócios esperam isso aqui. Eles contam uns minutos, segundos para chegar esse dia. Então, é uma festa muito gostosa e muito tradicional. Assim, todos nós temos o maior respeito pela festa, o maior carinho. Então, tudo aqui é preparado, pensando em cada um das pessoas que conseguem vir, porque a filha é grande, viu, Júlia? Com certeza. Vem muito mais por aí, Márcia? Vem, vem sim. Inclusive, eu gostaria de convidar todos os sócios, que a próxima festa será a abertura do Natal. Mas, por enquanto, é segredo. Conta só para mim, não pode? Não, Júlia, eu vou te convidar para vir, porque você vai amar. Gente, muita surpresa gostosa está vindo por aí. Não vou contar nada. Depois tem carnaval. Carnaval, outra festa tradicional, que já começamos os preparativos a pensar. A gente começa bem antes, né, Júlia? De qualquer evento, a gente tem que começar a caminhar antes. Uma festa também tradicional, que a Arel arrebenta. Vamos falar assim, que arrebenta. Com essa banda maravilhosa que está aqui, hoje a gente vai ter uma palha do que vai ser os quatro dias de carnaval aqui na Arel. Bom, hoje a diretora social veio para dançar, se divertir, curtir um choppinho, ou vai ficar nos bastidores, trabalhando, clicando. Ah, então, a gente tenta fazer de tudo um pouquinho, mas se te vestir é o melhor mesmo. Excelente, sensacional. Esse clube é muito moderno, muito importante para a família e também para as crianças. As crianças aproveitam demais. A parte esportiva para a família e para a criança é demais, é muito bom. Além disso, o que você mais curte aqui? Os eventos, por exemplo, te chamam bastante atenção? Todos os eventos do clube é feito para o associado. E isso é muito importante, porque faz uma congregação para que todo mundo se sente feliz e importante dentro do clube. Hoje é o melhor clube de Londrina, com certeza, não tenho dúvida disso. Preparado para muita diversão hoje? Total, 100%. Chopp à vontade.